E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Iniciando mais um programa, onde André Luiz, Neves, essa equipe toda, o próprio Neves se desnudando para nós, porque embora ele seja um espírito já desencarnado, e que trabalha na colônia nosso lá, ele está em sofrimento por questões materialistas. Olha que interessante. Isso até responde muitas vezes, as pessoas perguntam assim, poxa, mas se a gente já reencarnou várias vezes, já morremos várias vezes, por que a gente não sabe? Olha só, o camarada está fresquinho, acabou de morrer. Tem uns 30 anos que ele morreu. Ele tem consciência disso. Ele é um trabalhador da colônia nosso lá. O trabalho dele, ele é um socorrista, ou seja, ele lida com os problemas humanos, com os problemas morais. Ele faz parte da equipe de trabalho. Quando ele vai na casa dele, que ele recebe essa chance, essa oportunidade de ajudar no passamento da filha dele, ou seja, a filha dele está doente, vai desencarnar. Então, por bons serviços prestados à colônia, ele é indicado para ele receber a filha dele no mundo espiritual. Quem não quer isso? Olha que coisa maravilhosa, né? Você receber um espírito que você gosta tanto. Mas o que acontece quando ele está lá na casa da filha dele, que ele vai justamente para fazer esse momento dessa transição da morte dela, ele está estressadíssimo, se envolvendo nas questões puramente materiais e o foco da questão ele está deixando de lado. Ele está preocupado com tudo, com a casa, com o marido, com o genro, com o caso extraconjugal do genro. Ele está envolvido em todas as questões materiais da casa. E o objetivo mesmo, que é acompanhar a filha, fazer a passagem da filha do mundo carnal para o mundo espiritual, ele não está ali. É por isso, né, Oberê, que a gente, para ter foco, a gente tem que pensar nos objetivos, né? Porque senão a gente se perde, né? Por exemplo, eu fui à casa espírita. Por que eu estou indo ao centro espírita no dia de hoje? Por que eu estou indo à casa espírita no dia de hoje? Eu tenho que pensar. Porque se eu não pensar, eu perco o foco, né? Por que eu estou indo no trabalho assistencial no dia de hoje? Porque às vezes eu posso, assim, não, eu estou indo porque eu tenho que dar o recado lá fulano. Isso aí não é o meu foco. Eu vou estar pensando no recado e aí tudo de bom que acontecer ali, eu vou me perder. Não, até essas situações me perdoem altamente mesquinhas. Me perdoe a expressão. Eu não vou porque eu não posso ter falta. Gente, o que é falta ou presença no trabalho espiritual se não o aproveitamento? É, mas aí a casa, é claro, eu não estou falando da casa, não. A casa vai ter o controle, a casa pode fazer o que quiser. A questão é o meu sentimento, é a minha cabeça quando eu vou para um trabalho. Porque se eu for só para não levar falta, qual é a minha... E depois ficar fora da tarefa, por exemplo, a mediúnica, qual será a minha movimentação na tarefa naquele dia? Eu vou estar doida para acabar, para quando acabar eu sair correndo e cuidar da minha vida. Quer dizer, que não vai fazer parte da minha vida. Então, gente, e no final eu vou levar o quê? Eu vou levar um caderninho de presença? Ou eu vou levar o aproveitamento que eu tive em cada sessão que eu participei? Então a gente tem que pensar muito, né? Eu acho que em termos... Eu acho não, com certeza. Em termos de humanidade, a gente não é mais criancinha. Exatamente. E olha que a oportunidade que ele está tendo é uma oportunidade, assim, única. E ele não está valorizando a oportunidade, porque ele está deixando a filha dele lá para se preocupar com outras coisas. Então André Luiz continua falando. Os três, a sós, tornamos a conversação. Félix, sorrindo, afagou de leve os ombros do meu companheiro e ponderou. Entendo, Neves, entendo você. Então veja que o Félix, na qualidade do mentor, mesmo assim entende aquela pequenez do Neves, né? Que é um... O Neves é esse que a gente está falando, que é um trabalhador do mundo espiritual, que veio acompanhar sua filha, que está doente, que vai desencarnar e ele vai fazer esse trabalho aí, o desencarne dela e recebê-la no mundo espiritual. Então ele está perdendo essa oportunidade, porque ele chegou em casa e está preocupado só com as questões materiais. Então ele continua falando. É encorajado pela inflexão de carinho, com que semelhantes palavras eram ditas, o sogro de Demézio desafogou-se. Quem entende menos sou eu. Não admito tanto resguardo para um cachorro de má qualidade. Um homem igual a esse, que me desrespeita a confiança paterna. Quem não lhe vê no espírito a poligamia declarada. Um sessentão desavergonhado, que enxovalha a presença da esposa agonizante. Ah, Beatriz, minha pobre Beatriz, por que te uniste a um cavalo? Olha só, isso é bom, né? Porque quem são os espíritos? Está lá no livro dos médios, as almas dos homens. Então o comportamento dele, vamos colocar assim, seria um comportamento comum a qualquer pessoa que está vendo a vida material. Ah, traidor, né? E aí essas expressões mesmo. Ah, cachorro, olha como é que você é e tudo. é essa posição. Então olha só, meus amigos, como é que a gente às vezes, até no trabalho espiritual, na tarefa espiritual, a gente assume posições puramente materiais. É por isso que eu vi, eu ouvi muitas vezes, né? De doutor Herman, um dos diretores espirituais lá da nossa casa, através do altivo, falou assim, muda a cabeça, minha filha. E aí eu fui entendendo o que que era, né? E era o quê? Quando muitas vezes eu ia fazer reclamações para posições materiais, quando eu falo, muda a cabeça, e se olha como espírito. Se olha como trabalhadora, é espiritual. Se olha como médium, né? Porque se a gente não mudar a cabeça, a nossa posição será essa. E a gente estava até conversando, né, no intervalo aqui do programa, que muitas casas espíritas, muitos de nós, estamos, embora com todo o conhecimento, estamos vivendo, assim, uma questão da materialidade muito grande. E muitas as vezes, transformando a casa espírita numa instituição qualquer. Que aí eu tenho que pensar, sim, né? Isso é uma coisa muito interessante. A casa espírita existe por causa da doutrina espírita ou é o contrário? Ou a doutrina espírita existe para que a casa espírita se forme? Olha só. Vamos observar que Kardec, em princípio, foi sozinho, né? Fazendo lá a tarefa, sozinho, que eu digo assim, sem ter a situação institucionalizada. Com o tempo, né? Lá no dia 1º de abril, foi formalizado o 1º Centro Espírita, que era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que temos até no Livro dos Médiuns, todo o estatuto de funcionamento e tudo. Foi a formalização. Mas primeiro vem a doutrina, e o grande objetivo da casa espírita é veicular a doutrina espírita. Ela existe em função da doutrina espírita. E aí, continua, né? André Luiz assim. Dementara-se neves diante de nós. Retrocedera mentalmente ao círculo acanhado da família humana e chorava transtornado sem que lhe pudéssemos cercear a emoção. Faço força, gemia cabrinhado, mas não aguento. De que me vale trabalhar odiando? Nemésia é um mascarado. Tenho estudado a ciência de perdoar e servir. Tenho aconselhado o serviço e perdão aos outros, mas agora, divididos por cima e parede, vejo o sofrimento e o vício debaixo do mesmo teto. De um lado, minha filha conformada, aguardando a morte. De outro, meu gerro e essa mulher que me insulta a família. Deus do céu, que me foi reservado? Andarei auxiliando uma filha doente ou sendo chamada a tolerância? Mas como suportar um homem desses? Não adiantou um aceno à prudência na pausa curta. Antigamente, continuou o neve desesperado. Acreditava que o inferno, depois da morte, fosse pular em vão num cárcere de fogo. Hoje eu aprendo que o inferno é voltar à terra e estar com os parentes que já deixamos. Isso é a purgação dos nossos pecados. Félix, aproximou-se e ponderou, segurando-lhe afetuosamente as mãos. Calma, Neves. Sempre surge para todos nós o dia de provar aquilo que somos naquilo que ensinamos. Além disso, Nemésio deve ser entendido. E aí eu vou parar um pouquinho aqui, vamos parar um pouquinho aqui, para colocar assim, né? Sempre surge para nós o dia de provar aquilo que somos naquilo que ensinamos. Porque a gente, né, Berenice, vai, fala da doutrina, com certeza, com certeza, amigos, a doutrina faz sentido nas nossas mentes, não há dúvida. Com certeza, o nosso sentimento, a gente quer ser melhor. Isso está tudo num plano. Mas vão acontecer coisas e acontecem coisas que são desafios ao nosso comportamento. E nessa hora, a gente tem que estar muito atenta, né? Porque é a prova que o aluno tem. É a prova que o aluno tem, né? Para provar se ele aprendeu mesmo. E aí, continua, né? O Félix falando, né? E segura afetuosamente as mãos, né? E fala assim, calma, Neves, né? Sempre surge para nós o dia de provar aquilo que somos naquilo que ensinamos. Além disso, Nemésio deve ser entendido. E aí, é a hora em que o Neves explode. Entendido, não chegará a ter visto. e falou quase irônico para a Neves. Foi o mentor, hein? Sabe o senhor qual é o rapaz que vem ocupando o pensamento dessa moça? Sei, Neves, mas deixa-me explicar. principiemos por aceitar Nemésio na posição em que se encontra. Como exigir da criança experiência da madureza ou pedir raciocínio certo ao alienado mental? Sabemos que crescimento do corpo não expressa altura de espírito. Nemésio é aluno da vida qual nós mesmos, sem o benefício da lição em que estamos sendo instruídos. O que seria de nós na situação dele sem a visão que atualmente nos favorece? Provavelmente cairíamos em condições piores. Olha só, meus amigos, a estratégia do Félix, porque é assim, se eu me colocar no lugar do outro, eu começo a ter um pouquinho mais de misericórdia. A nossa intransigência, a nossa dificuldade vem do orgulho em que eu me sinto melhor que o outro, porque naquele momento eu não estou fazendo o que o outro está fazendo. Olha que interessante, olha que confusão. Mas se eu me colocar um pouquinho no lugar do outro, eu vou ver que as coisas não são tão fáceis conforme eu imagino, não é? E aí ele fala, se eu tivesse naquele lugar, naquele momento, talvez caísse em condições piores. Aí olha o Nemézio falando, né? Na dificuldade, Nemézio não, o Neves. Quer dizer então que eu tenho para prová-lo? Aí o Félix fala, Neves, ninguém aplaude a enfermidade, nem louvo o desequilíbrio. No entanto, seria a crueldade recusar simpatia e medicação ao doente. Consideremos que Nemézio não é um companheiro desprezível e maranhou-se em sugestões perigosas, mas não fugiu da esposa a quem presta assistência. Mostra-se engodado por extravagância demotiva de caráter deprimente que lhe dilapidam as forças. Contudo, não esqueceu a solidariedade, resolvendo fornecer casa própria e gratuita à senhora que lhe presta serviço remunerado. Acredita-se dono da juvenilidade física absolutamente ilusória, quando, na realidade, carrega um corpo em prematuro desgaste. Dedica-se apaixonadamente a uma jovem que o menoscaba, contanto lhe consagre a preso respeitoso. Não bastariam essas razões para merecer benevolência e carinho? Quem de nós com a possibilidade de auxiliar? Ele que anda cego ou nós que discernimos? Não posso enaltecer-lhe as manobras lamentáveis na esfera do sentimento. Entretanto, sou obrigado a confessar que ele, na ficha de analfabeto das verdades da alma, ainda não tombou de tudo. E aí ele fala, neves, neves, a sublimação progressiva do sexo em cada um de nós é fornalha cadente de sacrifícios condituados. não nos cabe condenar alguém por faltas em que talvez possamos incidir ou nas quais tenhamos sido passíveis de culpa em outras ocasiões. Compreendamos para que sejamos compreendidos. Neves, então, silenciou, de certo, controlado pela influência do amigo venerável. e quando consegui fitá-lo depois de alguns momentos de expectativa, percebi que ele se puser humildemente em oração. Então, é interessante que quando a gente é chamado a se colocar no lugar do outro e vamos ver como é que é Félix que aumentou, chamou. Primeiro, ele tratou o Neves com extremo carinho porque quase sempre quando eu surpreendo o outro ou num erro ou fazendo alguma coisa complicada, o que eu faço? Eu acabo assim, não tendo o carinho, a consideração, o respeito. Eu entro como alguém acusatório. Eu entro numa peça acusatória, e é uma situação muito séria. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter quando percebe alguém em dificuldade? Chegar junto. vamos perceber que Neves não só falou com carinho, mas pegou a mão. Félix pegou a mão de Neves. E esse fato da gente ter um contato próximo com outro, é muito bom, né? É muito bom. Uma palavrinha, um copo d'água, um sorriso nos aproxima. Quer dizer, Neves, mesmo sendo um mentor, ele não se colocou em posição superior àquele companheiro que estava em dificuldade. Isso é algo para a gente pensar. E não é aquele companheiro só que está próximo, não. Às vezes, na televisão, ou na internet, né? Ou no celular, aparece alguém e fala assim, tá vendo? Olha só, olha que ignorante, ó. Nem entendeu, nem isso, nem aquilo. A gente se coloca numa posição acusatória, quando na verdade a gente é ignorante em muita coisa. Existem muito mais coisas que a gente não sabe do que coisas que a gente sabe. No campo da emoção, então, a situação é extremamente séria. Então, ele coloca, ele fala com Neves com carinho, ele dá as mãos à Neves. Quando ele dá as mãos, esse ato de dar as mãos é o ato de companheirismo, né? Vamos observar Jesus? Jesus costumava dar as mãos àquelas pessoas que ele curava, né? Dar as mãos para ajudar a levantar. Ué, mas o fulano já não está bom? Não pode levantar para cima? Pode. Mas o ato de estar à mão aproxima o outro, né? Dar a mão, abraçar, estar junto. E aí, ele vem fazendo um arrasoado de todas as condições de Neves. Olha só, Neves, ele, né? Ele, mesmo, sendo do jeito que ele é, ele oferece à esposa naquele momento da doença toda a assistência possível. Ah, mas isso aí não é obrigação? Não, tem gente que abandona o doente, né? Ele que abandona o doente. Se os companheiros não sabem, Mas muitos devem saber, tem gente que é interna o paciente lá no hospital e aí deixa lá. Aí ele fala, sué, mas o hospital pode procurar? e aí os companheiros fazem procurar como? Se dá o endereço errado. Dá o endereço errado, meus amigos. Você observa o nível de indiferença. Eu coloco o ente querido no hospital e dou o endereço errado, por quê? Porque eu não quero ele de volta. Acontece, tem gente que faz isso. E o Neves, naquele momento, ele está oferecendo até dentro de casa uma assistência àquela companheira que está doente, que ele sabe que é terminal, mas ele está oferecendo um conforto a ela. Ele chega e ainda conversa com ela, né? Ele conversa com ela. Ela tem uma preocupação da empregada que a casa, não tem uma casa decente e ele promete àquela empregada, mesmo ganhando dinheiro, ele promete à esposa que assim que ele vai providenciar logo, uma casa digna em que ela poderá morar. Olha que coisa interessante, isso é um mérito, né? Porque ele já pagava o salário, mas ele promete uma casa digna para aquela criatura, né? Ele está com o corpo totalmente estragado, né? Totalmente comprometido, né? Mas mesmo assim ele acha, né? Que não. Então isso é uma perda grande. Ele se apaixona por uma mulher que na verdade está usando, mas não gosta dele. Então aqui, Félix, está apresentando o companheiro, o Nemesio, na posição da indigência dele. E qualquer um, Oberê, que esteja numa indigência material ou moral, ele não é digno de apoio, de prece, de carinho? Exatamente, porque no fundo, no fundo, é um doente, né? Todos nós já estamos numa faixa de doença, né? Então que a gente também tenha esse olhar, mas que principalmente a gente tenha um olhar com a gente mesmo, para que a gente não seja este personagem. Porque a gente julga tanto, né? Quando a gente vê essas questões assim, similares do que acontece com ele, mas que a gente não tenha essa postura. Nessa reencarnação, que a gente aprenda também para as próximas, que é a postura da compaixão, né? Exatamente. Que é alguma coisa que às vezes falta muito, né? Eu sou muito rápida para o julgamento, mas se eu me colocasse no lugar do outro, né? Então essa questão que Jesus falou assim, fazia o outro que queirais que vos façam, né? Tende misericórdia com o outro, né? Assim como o pai teve misericórdia para contigo. A gente às vezes, né, Berenice, a gente nem avalia o quanto, eu não vou nem falar os guiões, não, os guiões maiores, não, mas o nosso espírito protetor, gente, o meu então, foi assim, coitadinho dessa criatura, porque o que ele tem de paciência, comigo, né? O que ele deve falar assim, de novo, de novo nessa, né? Gerar possível, porque a gente é repetitivo, é, a gente é repetitivo em determinadas situações, até a gente aprender, e até haver uma grande dor em relação aos nossos estragos, aos nossos males, a gente custa mudar, a gente é resistente à mudança. E somos muito exigentes com a mudança do outro, né? Eu acho que o caso do Neves aqui, mostra muito para a gente sobre o conhecimento e a consciência da doutrina espírita, né? Imagina, o cara está desencarnado e está sofrendo como se estivesse encarnado, né? E por questões materiais, né? E ele poderia, até, ele nem está pensando na possibilidade do próprio Nemésio ter sido um filho querido dele do passado. Isso. E se fosse meu filhinho, né? Exatamente. O que eu faria, né? Será que eu entraria logo com a sentença acusatória ou eu trabalharia um pouco sabendo que ele vai mudar? Mesmo sofrendo, ele vai mudar, né? Ele, embora está desencarnado, ele está vendo a filha dele ainda com o meu na frente, né? o corpo, né? Exatamente, com o pronome possessivo. É minha filha, né? Ele não está vendo ela como um espírito e não está vendo também que não existe vítima inocente. Exato. Se ela está nessa situação, também tem um porquê. Tem um passado. Tem uma situação. Depois ele até vai ver que ela também não é essa coisa tão maravilhosa como ela está se apresentando aqui, né? Então que a gente possa pensar, né? Nesse dia, que seja um dia de misericórdia, de compreensão, né? Que a gente peça a força para silenciar qualquer acusação que a gente esteja fazendo contra alguém ou alguma coisa. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro